Sejam bem-vindos ao Sinfônica Abraço Campinas. Sou André, clarinetista da Sinfônica de Campinas. Neste projeto, nossa orquestra apresenta os artistas da cidade. Hoje teremos Horizontes Possíveis, com Carolina Engler. Curta o nosso canal e compartilhe também. Olá, meu nome é Carolina Engler. Eu sou fotógrafa e artista visual aqui em Campinas, desde 1991. Desde 1998, eu e a minha irmã, Juliana Engler, a gente tem um ateliê fotográfico aqui em Campinas. E nesse período de quarentena, com as atividades do ateliê interrompidas, por conta da pandemia, uma das coisas que me trouxe bastante força e foi a minha pesquisa visual. Então, de uma forma de ocupar o tempo e de lidar com as questões impostas pela quarentena, eu me dediquei bastante à produção. E, para quem não conhece o meu trabalho, o meu trabalho, ele normalmente usa bastante de técnicas analógicas, principalmente as técnicas do século XIX. E tem muito a ver com o espaço da cidade de Campinas, né? Eu tenho um trabalho muito voltado para a elaboração da memória com relação ao espaço urbano e o afeto com relação ao espaço urbano. E aí, nesse período de quarentena, tem também as dificuldades, né? Da gente sair para fotografar, e o impacto financeiro, as dificuldades com relação à aquisição de material e tal. Então, acabou que esse projeto que eu comecei a desenvolver, que chama Horizontos Possíveis, ele trabalha com essa poética do afeto e das memórias e também trabalha com sobras de projetos anteriores. Então, eu fui reelaborar uma série de imagens que já tinham sido usadas em outros projetos, né? Fazendo impressões através da técnica do século XIX da goma bicromatada, às vezes até mais de uma camada de impressão de goma bicromatada, uma em cima da outra, criando uma sobreposição e tal. E sobre a goma bicromatada, eu tenho aplicado uma camada de gravura, a gravura feita com o tetrapaque, com as embalagens longa-vida de leite, né? Então, é bem interessante essa construção, entre outras coisas, porque tem um trânsito bastante interessante, né? Da imagem fotográfica para a imagem do desenho, né? A coisa vai e volta em vários momentos, né? Porque as gravuras, elas são feitas a partir de imagens fotográficas também, né? Então, essa coisa das técnicas do século XIX, elas trazem uma lógica um pouco similar com a lógica da pintura, pela relação de cores, possibilidade de relação de cores e tal. E, ao mesmo tempo que deveria ser desenho, né? Parente do desenho, que é a gravura, ele também nasce de uma fotografia e depois, a hora que ele é aplicado sobre a impressão da goma bicromatada, ele, de certa forma, ele volta a ser fotografia, né? Ele está novamente incorporado numa lógica fotográfica. Esse projeto que eu venho desenvolvendo, Os Horizontes Possíveis, Ele foi produzido com o apoio de recurso da Secretaria de Cultura de Campinas e foi produzido para o canal Cultura Abraça Campinas. Essas imagens que eu venho produzindo, então, feitas na goma bicromatada, com essa camada de gravura sobre a goma, agora eu estou digitalizando e eu vou começar a veicular num perfil, no Instagram, criado especificamente para isso. Então, vai ser um prazer ter a visita de vocês lá, né? É uma forma da gente driblar um pouco esse confinamento, né? E conseguir garantir algum acesso à cultura. Seria comum fazer uma exposição virtual, né? Então, o nome do perfil é Horizontes Possíveis. Vou deixar escrito aqui para vocês. Por favor, sigam, curtam, compartilhem com os amigos, deixem seus comentários e a gente se vê. E aí E aí E aí